Salve galera, sejam todos bem-vindos ao canal Max Gameplay E pessoal, nesse vídeo eu irei mostrar pra vocês como baixar o Dirt 5 através da EA Play É importante que você tenha assinado aí na promoção de um mês por apenas 6 reais Se você não sabe, eu fiz um vídeo aí como você conseguir a EA Play por apenas 6 reais Então o Dirt 5 é aquele jogo que já foi dado de graça através de bug E eu não tive a oportunidade de pegar e peguei ele agora Por que eu peguei ele agora? Porque eu tinha ele salvo na minha biblioteca galera, certo? Eu tinha o Dirt salvo aqui na minha biblioteca E foi simples mano, eu coloquei aqui na biblioteca pra ter certeza que ele tava aqui E muitos jogos precisa de demo E como ele já não tinha demo, então eu fiz o que? Eu baixei da biblioteca ele e fui excluir como se tivesse sido uma demo Depois fui na loja da EA Play aqui na Playstation né E peguei o jogo, tá galera? Então muito simples, tá? Peço aí se você puder fortalecer nosso canal Se inscreva aí que eu tô trazendo uma série de jogos aqui da EA Play pra vocês Na simplicidade mesmo, tá? Então a única coisa que eu peço aí é pra fortalecer ativando sua inscrição Deixando o like e ative o sino de notificação pra vocês não perderem os próximos vídeos, tá? Então eu coloquei aqui Dirt 5 galera E apareceu pra mim mano Tá? Apareceu pra mim aqui, vocês podem ver tem o símbolo da EA Play Beleza? E eu só baixei, tá? Não vai ter avaliação, não vai ter demo aqui Então você só põe pra baixar Então é importante que você tenha pelo menos na biblioteca Naquele final de semana grátis ali Se você pegou o jogo que nem eu, eu tinha baixado Só que eu não tinha iniciado o jogo pra testar Eu só tinha baixado na minha biblioteca E quando eu fui iniciar o jogo, que acho que é importante também ter feito Talvez se eu tivesse iniciado o jogo ali Eu tinha conseguido, eu não consegui Então talvez você não tenha conseguido e tenha salvo ainda na sua biblioteca É a hora de você conseguir o jogo pra sempre E como você sabe que se o jogo é pra sempre ou não Eu já fiz outros vídeos aí, vocês já devem ter visto É simples, tá? Vocês vão vir aqui, informações no option aqui Vocês vão vir informações do jogo E aqui especifica se o jogo tem algum período de validação E ele não tem, tá galera? Inclusive ele tá dando troféu Eu cheguei a jogar ele um pouquinho aqui Eu tenho dois troféus Um troféu de ouro e um troféu de prata 7% ali Então muito bacana essa dica que eu tô passando pra vocês E comentem aqui embaixo o que vocês estão achando desses bugs A gente só vai ter uma certeza definitiva Quando passar o prazo de um mês Que aí eu vou tá trazendo live pra vocês Eu tô fazendo série de vídeos E aí eu garanto pra vocês trazer também séries em live Pra vocês terem certeza se realmente os jogos ficaram de graça pra sempre Eu acredito que vai ficar de graça pra sempre alguns títulos Não sei se todos, mas alguns com certeza irão ficar Então a única coisa que eu peço é que vocês compartilhem o vídeo Pra mais pessoas saberem desse método E eu acho que vale muito a pena por apenas 6 reais Você ter vários títulos aí por um período de 30 dias E ter a chance de ter jogos pra sempre, tá? Não todos, mas alguns pra sempre através de bug Então é isso galera, vou finalizar o vídeo aqui Tô fazendo na simplicidade porque é uma série de vários vídeos Então nem tô tendo tempo pra editar Tô postando vários vídeos hoje mesmo aqui E aguardem que vai vir mais vídeos, tá? Então deixe seu like, se inscreva no canal se gostou E também ative o sino de notificação pra não perder os próximos vídeos Um forte abraço a todos, fiquem com Deus, falou e fui! Fui!